Boa tarde a todos, meu nome é Sandra, eu vim aqui através desse vídeo fazer um apelo, entendeu? Eu caí em casa e quebrei o tornozelo em três lugares, fiz uma cirurgia sexta-feira, foi colocado placa, seis parafusos, entendeu? E eu não consegui os remédios, os remédios deu mais de 300 reais, fora os curativos, essas coisas, entendeu? Porque tem que fazer três curativos ao dia e eu quero muito fazer um apelo, quem puder me ajudar porque meu esposo não está podendo trabalhar, porque ele tem que me levar, porque eu preciso de ajuda para me levar no banheiro, para me dar banho, para fazer minhas necessidades, porque eu não estou podendo fazer só. Então eu vim aqui fazer um apelo porque a minha situação não está fácil. Eu sei que para muita gente está difícil, mas nesse momento eu estou necessitando realmente. Eu quero pedir se algum de vocês puder me ajudar, para acabar de completar a casa que nós mora, que o dono vem um talão, o talão daqui está vindo 500 reais, 400. Ele fez um acordo porque tinha uns talões que já estavam atrasados antes, né, de outras pessoas que moraram. E ele fez um acordo, só que o acordo ele paga só 90, e aí os 400 fica para nós. Mas nós não usamos isso tudo de energia porque nós só temos só uma geladeira e um ventilador só, entendeu? Então ele quer que pague e agora eu não tenho outro lugar para mim morar com meus filhos. Eu tenho três crianças pequenas, a gente não tem para onde ir, a gente não tem dinheiro, nem para fazer uma mudança para nada. E na situação que eu estou, o médico falou que eu não posso encostar o pé no chão pelo menos durante três meses. Então eu quero pedir, por favor, em nome de Jesus, se alguém de vocês puder me ajudar com algum valor, ou puder vir aqui na minha casa, comprar um remédio, me ajudar, ou pegar o talão de luz. Você mesmo, se você quiser alguém pegar o talão de luz e juntar outras pessoas, e pegar, e quem sabe juntar com alguém, com algum grupo, e poder cada um dar um pouco e pagar lá, pode ser também, entendeu? Aí, mas se alguém quiser enviar o Pix para me ajudar, eu estou precisando, pode ser de dois, três reais, qualquer coisa, gente. Eu estou necessitando de ajuda, eu peço pelo amor de Deus. Eu não tenho família que me ajude.